Olá gente, muito bem-vindo, você que está comigo aqui neste canal gostoso sobre cântico litúrgico, né? E o canal é próprio, tem um nicho certinho pra você que canta na sua comunidade, você que serve ao Senhor aí, no lugar que você está, tá bom? Do jeito que você pode, na medida do possível. E você que tem interesse, que quer aprender, que quer estudar, então é aqui comigo que você fica. Que bom, que bom. E eu trago pra você sempre o Salmo do dia, o Salmo da semana, o Salmo de domingo, né? E também os cânticos do Cante a Liturgia, durante todos os demais cantos que você possa precisar para cantar bem a liturgia. Hoje, nesta quinta-feira da sexta semana do tempo, como um ano a, o Salmo 101, o Senhor olhou a terra do alto céu. Que maravilha! A melodia é bonita, gente, em Ré maior, tá ok? Nós temos três estrofes, só que todas elas têm seis versos. Certinho? Todas elas estão com seis versos. Dois, três, quatro, cinco, seis, isso mesmo. São sete versos na última estrofe, porque tem flex no primeiro verso da terceira estrofe. Mas vem comigo aqui, nós vamos cantar bonito pra você e você vai acompanhando e vai voltando o vídeo aí pra você cantar, tá ok? O Senhor olhou a terra do alto céu em Ré maior. Tá ok? Vamos lá? A primeira estrofe. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra, a vossa glória. Repetir agora? Vamos lá? Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa mãos distante. Agora a gente finaliza. A segunda estrofe. Para as futuras gerações escreva isso e o povo novo a ser criado no alto e a Deus. Repete agora. Vamos lá? A terceira estrofe. Flexa no primeiro verso. Assim a geração dos vossos céus. Agora o verso duplo. Vamos cantar. Repete o verso. Repete o verso. O céu. O céu. O céu. O céu. Tudo lá no céu Certinho? Faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho Que amanhã vem vídeo novo ao canal Tá ok? Um grande beijo pra você, tchau! Tchau!